Música Olha, eu vou contar pra vocês uma etapa de um projeto que já vem acontecendo há mais ou menos uns três anos. E nos envolve diretamente o programa de pós-graduação em ensino e história de ciências da terra de uma maneira muito direta. O idealizador desse programa Aquífero Guarani é o Walter Gaudiano, que ele é geólogo, não é da universidade, ele é proprietário de uma empresa de perfuração de poços. E tem uma preocupação muito grande com a questão da qualidade das reservas do Aquífero Guarani. Ele vive disso, mas ele acha que do ponto de vista social é muito importante que o geólogo transmita pra sociedade essa demanda e a necessidade de que a gente conheça melhor o Aquífero e que as pessoas saibam dele pra poder protegê-lo. Toda a equipe que aqui está, então a Berenice é advogada, ela é a curadora desse Museu de Mineralogia Aitiara, que fica em Botucatu, que no final acabou sendo a sede do projeto. O projeto é todinho apoiado lá em Botucatu e vocês vão ver um dos produtos do projeto, que é o que nós vamos falar agora. Difusão de Hidrogeologia em Praças Públicas e Escolas. A Sueli é professora geóloga, professora de Hidrogeologia do Geociência da Unicamp. Luciana também é advogada, professora da FCA de Limeira e também participante do nosso programa de pós-graduação. A Renata é aluna de graduação em Geologia. Virgínio, Andréia Bartorelli, Matheus, os três são geólogos e atuam em diferentes órgãos. E o Anneli é professor da USP, ele trabalha com réplicas de pegadas e de fósseis, etc. Então, a ideia é primeiro apresentar a questão das ameaças ao aquífero. Entre nós, geólogos, isso já está bem estabelecido, nós sabemos disso. Vários projetos internacionais levaram adiante o mapeamento dessas reservas. E nós sabemos que a parte mais vulnerável é a zona de recarga. Então, se nós olharmos uma zona de recarga aqui, hoje, atualmente, se você estiver na Serra de Botucatu, você vai ver essa paisagem. Se nós fizermos um recorde, é isso? Se a gente voltar para o passado, nós viríamos a paisagem desse jeito aqui, há 180 milhões de anos atrás. Eu convido para a gente voltar um pouquinho mais ainda no passado. Antes disso, vamos pular para o professor Fernando de Almeida, que foi a pessoa que descobriu isso. Colocou essa constatação na prática, no congresso, na Argélia, em 1953. Eu tinha dois anos de idade quando ele fez esse trabalho. É um dos trabalhos monumentais do maior geólogo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Bem, então publicamos juntos, eu e ele, um artigo mostrando as zonas atuais de deficiência de umidade, e mostrando, então, como é que estavam os continentes há 235 milhões de anos, mostrando que eles estavam situados, essa região onde nós vivemos, estava exatamente situada em uma zona de déficit de umidade, quando se depositaram inicialmente as camadas da Piramboi, depois do Botucatu. O Neo-Jurássico, ainda nós estávamos em pleno domínio dessas condições. E há 135 milhões de anos, um pouco antes da ruptura e separação, as condições eram as mesmas, no El Cretácio. E aqui, na coluna estatigráfica da Bacia do Paraná, uma delas, a gente vê muito bem o Piramboi, o Botucatu e depois o Serra Geral. E aí, tivemos um dom artístico de uma pessoa lá em Botucatu, que fez esse painel mostrando um pouco como talvez tenha sido esse momento em que as lavas irromperam aqui na superfície e cobriram as dunas de uma maneira generalizada. Isso cobriu aproximadamente mais de um milhão de quilômetros quadrados, é muita coisa. E um volume de lava gigantesco. No centro da Bacia do Paraná, nós temos 1.700 metros de basaltos acumulados. Então, houve subsidência para poder acomodar todas essas lavas. Bom, o programa tem essa finalidade, nós já fizemos uma série de palestras, alguns documentos, alguns folders. Pensamos e ainda não conseguimos ter sucesso na colocação de placas rodoviárias, que eu vou falar em seguida. E um trailer, que para acompanhar os tempos, eu estou chamando de GeoTruc. Acompanhando o Food Truck que nós temos aqui no Congresso. Essa exposição, ela vem caminhando, então foi idealizada pelo Museu de Mineralogia Aitiara. E ela se baseia na construção desse truck, desse caminhãozinho aqui. Eles conseguiram uma verba de um órgão paulista, de museologia. E essa equipe, então, conseguiu gerar essa exposição com dois artistas que apresentam uma peça de teatro. O que eles fizeram foi pegar um texto que eu tinha publicado na Terra Didática, chamado Viagem Virtual, Aquífero Guarani. E esse texto foi transformado num roteiro. Eu fiquei, eu não acreditei. Eu jamais teria competência de chegar perto dessa ideia. Jamais pensei nessa ideia. Imagina quando um roteiro geológico, um texto geológico, vira um roteiro de teatro. Então, aí, eles montam a peça. É divertidíssima, é curtinha. 15, 20 minutos eles apresentam. Tem uma música que eles tocam. E aí, fazem a motivação da meninada. E atualmente, aqui é o momento em que eles estão falando da caravela chegando no Brasil. O que você está vendo e tal. E aí, a criançada fica interessadíssima no assunto. Já 5 mil crianças tiveram a oportunidade de visitar isso. No congresso, há duas semanas atrás, em Campinas, Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, o trailer esteve lá em Campinas e depois passou um dia na Unicamp. Na Unicamp, 300 crianças tiveram chance também de ver essa peça de teatro. Bom, dentro do trailer existe uma exposição com as amostras de rochas, com maquetes, com réplicas e pegadas de animais. E, além disso, também algumas estruturas para realizar oficinas artísticas. Então, aqui está a parte interna com os painéis. Está faltando agora colocar esse perfil geológico do Estado de São Paulo. Vai ser colocado aqui embaixo para mostrar os vários sistemas aquíferos que compõem o Estado. Aqui é uma das oficinas. E aqui há outra oficina fazendo o Haikai e outros trabalhos pela criançada. Eu acho que é muito interessante essa ideia de que eles são protagonistas. Eles criam em cima do que a gente propõe a eles. E aqui há parte do nosso sonho. Essa placa existe. Ela existiu, pelo menos. Mas, olha só, quem não gostaria de ter se tratado desse jeito nas estradas, não é? Então, isso aqui foi em Alagoas. Aqui é a Doris Bartorelli, esposo do Andréa Bartorelli. E eles estiveram lá visitando uma... Era uma usina que estava sendo construída, não é? Então, devidamente sinalizada na estrada. Claro, nós não queremos chegar a tanto. Mas nós queremos colocar pelo menos uma placa em uma das rodovias, dizendo que aqui começa o aquífero Guarani, usando a mesma ideia fabulosa do Rio de Janeiro, que é o projeto Caminhos Geológicos RJ, nós passamos, então, emprestamos deles, eles nos autorizaram, né? Disseram que é muito bom replicar essa ideia. Caminhos Geológicos SP. E pensamos, primeiramente, na rodovia Castelo Branco, exatamente nessa posição, quilômetro 166, onde começam as camadas do Piramboia, uma plaquinha dizendo, aqui começa o aquífero Guarani. Bom, e aí? O que vai acontecer quando a pessoa ver uma placa dessa? Vamos despertar dúvida na pessoa, para ela, quem sabe, mais adiante parar e dar uma olhadinha. Algumas outras placas estão sendo planejadas, e temos coisas fantásticas para mostrar. Por exemplo, o relevo de questas, né? Sustentado em cima de arenitos, sustentado em cima de basaltos. O próprio traçado das questas. E aí, alguns lugares são notáveis. Aqui a Torre de Pedra, né? Do quilômetro 167. Então, os acessos a isso. Aqui, claro, não repeti o nome da rede, né? Mas a rede tal, de postos de gasolina, eles adoraram a ideia. Os proprietários dos postos estão dispostos a fazer isso. Agora, só temos que ter autorização de um órgão, que é o órgão estadual, que regula o nosso caríssimo sistema de pedágio de São Paulo. Eles são um órgão que controla, depende da autorização deles para que essas coisas sejam colocadas. Aqui um outro posto, onde já conversamos também, já temos a possibilidade de colocar alguns painéis, algumas pegadas de dinossauro, talvez algumas amostras, para o pessoal olhar. Então, tem vários lugares que podem ser apresentados. A ideia é apresentar algumas informações geoscientíficas, né? Para mostrar o tema, e mostrar a questão do perigo da contaminação e da superexplotação. Então, essas foram as atividades que nós já conseguimos fazer, né? E algumas estão ainda para ser produzidas. Os vídeos didáticos, o Celso vai apresentar um trabalho que ele produziu ano passado, numa disciplina da Unicamp, eu não vou lançar, só faço a propaganda, mas eu convido vocês para pegarem um vídeo que está no YouTube, chamado Cinco coisas que você provavelmente não sabia sobre o Aquífero Guarani. Anote e coloque no YouTube. Cinco coisas que você provavelmente não sabia. Tem cinco minutos o vídeo, mas é delicioso. Muito interessante. A moça vai apresentando. É uma aluna de graduação da Unicamp que fez esse trabalho. Muito bonito. Bom, então a ideia é mostrar que o Aquífero ignora as fronteiras nacionais, né? E aqui aquele painel que eu falei, aquele perfil que vai ser colocado dentro do trailer. Bom, a conclusão do trabalho vai além do que nós estamos fazendo. E aqui eu acho que é um ponto importante. Essa é a proposta que o grupo está considerando essencial. Nós precisamos, de novo, insistir para que as prefeituras reconsiderem a inserção de geólogos na sua atividade técnica municipal. Eles precisam estar presentes. Não é só questão de valorizar o patrimônio geológico. É muito mais do que isso. Existem decisões que são tomadas, por exemplo, Araraquara é um lugar polêmico, porque a própria lei do município, que protegia as reservas, está sendo revista e possivelmente vai ser dissolvida. Vai ser colocada uma nova visão que provavelmente vai causar impactos que são irremediáveis, isso a longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu não estou falando daqui a 10 ou 20 anos. Estou falando daqui a 700, daqui a 1.000, daqui a 1.500 anos, provavelmente a perda vai ser ainda preservada, vai estar lá. Bom, essas são, por enquanto, as entidades que estão participando do projeto. São várias. E aí eu convido vocês a agendar uma vida do Geo Truck, ou então de replicar essa ideia. Eu creio que ela é bastante interessante. Obrigado. Obrigado.